Prezados amiguitos, olha que maneiro cara, as tiras em quadrinho do Homem-Aranha, as tiras de jornal Isso aqui é o seguinte cara, é um relançamento, vamos dizer assim, da Panini Eu estava muito afim de fazer desde que eu comprei o primeiro volume Praticamente comprei no lançamento, mas o formato dele é esquisito, ele é muito pesado Acabei adiando e tal Agora como eu estou de mudança, aproveitei para, é um dos quadrinhos que eu pretendo manter para o resto da vida Se for possível, toda vez que eu mudo, eu me desfaço de muita coisa Isso aqui eu pretendo manter, porque é uma coisa muito especial, me remete muito a minha infância Eu era leitor do Homem-Aranha, é claro, mas eu acompanhava alguma coisa no jornal Eu sempre gostei de tiras em quadrinho e ter o Homem-Aranha no jornal, acho que era... Eu não sei se era o Diário de Pernambuco ou o Jornal do Comércio, mas um desses lá em Pernambuco Publicava as tiras do Homem-Aranha e eu achava o máximo aquilo, sabe? Existia o personagem nos quadrinhos, existia o personagem do desenho animado Naquela época tinha os Amazing Friends, Spider-Man and the Amazing Friends E ter o personagem no jornal também era, sei lá, eu achava uma coisa saborosa, saboreava isso Sempre gostei desse universo de tiras em quadrinhos Embora, na minha geração, eu estou com 45, eu peguei já o final da era de ouro das tiras Então as tiras em quadrinhos já estavam numa certa decadência, já era mais tira de humor Essas tiras seriadas, tipo Homem-Aranha, Fantasma, ainda existia Mas não eram tão famosas quanto as tiras, tirinha rápida, né? Tipo Penance, Calvin Haroldo, essas coisas Apesar que eu gostava também, eu gosto disso tudo, gosto de tiras de humor Mas essas seriadas sempre me fascinam de alguma maneira Então o lance é o seguinte, cara A Panini, ela tinha lançado isso aqui há uns... mais de 10 anos atrás Eu lembro que ainda estava em São José dos Cantos Mas era um formato um pouco menor, né? Então era mais difícil para ler as tirinhas Vou mostrar aqui para vocês que as tirinhas são muito bem desenhadas Desde o começo, né? Olha só Algumas páginas são, claro, coloridas, né? Eu acho que eram as páginas dominicais Em geral, eles dão uma... Uma caprichada nas páginas dominicais No jornais de antigamente, né? No domingo vinha mais quadrinhos Vinha um caderno específico, né? E no... Durante essa semana era... Era outro... Outro barato, assim Era mais preto e branco Aqui eles juntam três tiras, né? Então... Vai muito rápido O lance é o seguinte, cara Quando a Lapanini lançou a primeira vez Ele lançou em capa cartão, né? Não era capa dura Não tinha esse luxo todo Era outra realidade Mais de 10 anos Era outra realidade editorial, vamos dizer assim Hoje eles estão focando nisso, nesse... Já tem três volumes, né? Eles estão focando nesse público mais velho Que quer investir mesmo numa coleção, assim A longo prazo Acho ótimo O preço é que é bastante salgado, tá? Geralmente eles lançam por 170 Acho que o primeiro foi 150 Depois aumentou um pouquinho Hoje, cara Já tem mais de um ano de lançamento Tá por 99 o primeiro volume Acho que o primeiro e o segundo volume Você encontra na internet, né? Nas lojas de internet Amazon Comix, tal Você encontra por 99 Aí vale totalmente a pena Na verdade, cara Toda vez que eu compro Eu fico meio arrependido, assim Entre aços Porque eu compro Logo quando lança Por medo de, sabe? Ter uma tiragem pequena E acabar perdendo Vão ser cinco volumes Pelo que eu vi Na internet já tem três volumes Vão ser cinco Aí você acaba comprando Você fala Não, cara Eu preciso ter e tal Eu nem li tudo, cara Eu li só o primeiro E um pedaço do segundo Aí acabei parando Sei lá Quando eu tiver Mais calmo Um tempo mais tranquilo Eu pretendo Passar tudo Porque ele é muito desconfortável Para ler Era isso que eu queria chegar Isso aqui praticamente É um Omnibus Então o formato em si Ele me dificulta Eu não me adaptei Eu não gostei do Omnibus Esse formato não me agrada Olha só Ele tem essa sobrecapa Que só serve mesmo Para estragar Ela vai envelhecer Vai ficar meio Estragadinha com o tempo E você vai ficar Muito triste Porque a sua sobrecapa Está 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 estragada Ela é feita com papel Muito mais mole A capa mesmo É exatamente igual A sobrecapa Ela não muda nada Olha lá Exatamente igual Então Em tese Se estragar Você vai ficar triste Mas você não vai perder O conjunto Vamos supor Você tira a sobrecapa Para colocar na estante Não vai estragar tanto Porque a capa É exatamente igual A sobrecapa Então isso Com relação a isso Não vai mudar Mas eu acho que O que vai fazer Para sobrecapa Faz de material Mais durável Olha só Desde o início Mais 600 tiras De quadrinhos Isso foi uma parceria Na época No final dos anos 70 Começa em 77 Ano que eu nasci E vai até Acho que até os anos 90 Sempre é o O Stan Lee Que está desenhando Foi uma parceria Entre a King Features E a Marvel A Marvel já naquele Processo Nos anos 60 Começa a Marvel Propravelmente dita Com o Quarteto Fantástico E já estava naquele processo De expansão De divulgação Dos seus super heróis E o Homem-Aranha Foi arrebatador Para tudo Para os desenhos animados Boneco Tudo Tudo do Homem-Aranha Vendia muito Aí a King Features Desculpa Larry Lieber O nome dele Não é Lieberman É Lieber Larry Lieber Que é na verdade O irmão do Stan Lee O Stan Lee se chama Stanley Lieber É o Ele fazendo com o irmão Então devia ser uma coisa Bem interessante Claro que cai um pouco O desenho Não dá para comparar O John Romita É o maior de todos Sobretudo no Homem-Aranha É o definitivo É o É o desenho definitivo Mas ele manda bem Para o cara Larry Lieber É um cara Pouco Olha só Mostrar aqui mais Para vocês Ficar falando Não é a mesma coisa Que mostrar Larry Lieber Lieber É um cara Que Ficou muito a sombra Do irmão Do irmão dele Do Stan Lee Mas ele é um cara Que realmente Tem Vamos dizer Tem o seu destaque Tem o seu papel Nos quadrinhos Marvel E no quadrinho De super-hóis De modo geral Ele tem Ele merece Um certo destaque E um certo respeito Não é uma figura Assim Que simplesmente passou Logicamente O traço Do John Romita Sender É um É um É um deleite Mas o dele também É muito bonito Para ler isso aqui Cara Meio complicadinho Meio Porque as tiras Elas são pensadas Em uma coisa diária Então você lê tudo junto É um pouco cansativo Porque a narrativa Fica se repetindo Nem todo mundo Pega o Pega Na época Nem todo mundo Pegava todos os jornais E conseguia ler tudo Então você precisa Pensar a trama De uma maneira Que a pessoa Que perca Uma ou duas Edições Não se Não saia completamente Da história As histórias Tendem a ser Mais simples E ser mais Repetitiva De alguma maneira Ficar repetindo Balões De repetição Balões não Desculpa Quadrinhos aqui Repetindo O que foi Passado Duas ou três Edições Diferente de uma Revista de quadrinhos Que você lê a história Numa paulada só Mas é o seguinte É um negócio histórico Para quem gosta De Homem-Aranha Quem gosta De colecionismo De um modo geral Vai adorar Por quê? Porque ele É realmente Uma obra de arte Um objeto Que você Vai ter Na sua estante Na sua coleção De quadrinhos Você vai ter muito orgulho De ler e reler E Para quem Que era da minha faixa etária Que chegou a pegar Mesmo que pouco Mas chegou a pegar O quadrinho No Quadrinho Atira no jornal Tem esse lado Nostálgico Sauduzista Mas para quem Não tem isso Quem não pegou isso Não tem nada a ver com isso Tem também um sabor Muitos desse Muitos desse meu Desse meu Interesse Dessa minha paixão Pelas tiras De jornal É de coisas Que eu não li Na época Tipo Pafuncio Eu li pouquíssima coisa Do Pafuncio Mas é um personagem Adorável Eu acho o máximo Pafuncio É Popeye Eu vi mais O desenho animado Muito mais O desenho animado Mas eu gosto Muito das tiras Também do Popeye Tenho muito carinho Por elas Se eventualmente Tivesse uma espécie De ômega Para comprar Do Popeye Eu embarcaria Facilmente Super válido Como eu falei Se for pelo preço De 99 Aí Aí é barbada Vale a pena Você comprar Para ter Mesmo que não seja Tanto a sua praia Porque era Um quadrinho mais Super herói Mais moderno Mesmo assim Vale a pena Para os 99 É muito quadrinho Pelo preço 150 É como eu falei 150 170 É meio salgado Esse eu comprei Pelo preço cheio E logo logo Baixou Porque eu É assim que eles fazem Não sei bem Qual que é dos caras Em vez de fazer Uma pré-venda Colocar um preço Mais baixo Para tentar Vender o máximo Possível Bem E depois Você coloca Um preço maior Ou um preço Mais justo Vai dar um desconto Primeiro Eles não fazem isso Eles primeiro Vendem o preço cheio Para pegar o cara Que está desesperado Que fica com medo De ser tiragem Uma tiragem muito curta Depois Aí sobra Porque ninguém Às vezes consegue comprar E aí Eles dão o desconto Então já está Em desconto A primeira e a segunda edição A terceira Eu peguei Um daqueles cupons Então eu acho que Era mais de 170 Por aí Peguei um cupom Aí deu um pouco menos E frete grátis Essa é aquela coisa Se você puder Comprar Fisicamente Em banca É melhor Porque você vê Direitinho Não tem nenhum Nenhum errinho Embora ele venha No plástico Mas pelo menos Você vê assim Dá uma olhada Geral Mas eu nunca Comprei cara Em banca Porque eu acho Que aqui em Campinas Não tem Hoje tem Na banca Maior banca Ali no centro Tem as duas O segundo E a terceira edição O volume Já não tem mais Acho que não chegou A estar em banca Mas os dois últimos Tem Então é aquela coisa Eu vou O quarto São cinco Aparentemente São cinco volumes Eu vou comprar os cinco E torcer Para não ficar Com essas mudanças Malucas Tendo que sair De lugar para lugar Para ver se eu Se eu não preciso Me desfazer disso daí Não gostaria Esse é um É um quadril Que eu queria ter Para o resto da vida Sacou? Para ler E reler Lindo Lindo quadrinho Uma coisa interessante Que quem comprar Vai perceber As tiras Elas evoluem De uma maneira Diferente Da Da revista de quadrinho Não poderia ser Diferente Até porque O Stan Lee A partir dos anos Meados dos anos 80 Então um pouco antes Dos anos 80 Ele Se desliga Assim da Vamos dizer Da editoria Ele fica meio Que a cara da Marvel Ele vai para a Califórnia Eu acho que fazer Tentar vender Os personagens Para licenciamento Principalmente desenho animado E filme Que era o sonho dele Só vem acontecer mesmo Para valer No começo dos anos 2000 Mas já no final Dos anos Meados dos anos 80 Ele já estava tentando isso A Marvel demora um pouco Para decolar No Em outras mídias Mas as tiras Ele continuou fazendo Sempre naquele método Que ele chama De método Marvel Mas na verdade É o método Stan Lee Ele dava o plot Dava as ideias iniciais De como é que ia acontecer A trama E o desenhista Tinha uma liberdade Muito grande Para ir fazendo Do jeito que ele queria Então acho que isso aí Facilitou ele ficar Tanto tempo Fazendo as tiras Talvez também O fato de ter Primeiro o John Romita Que era um cara Que tinha uma relação Muito forte E depois o irmão dele O Larry Lieber Talvez isso tenha facilitado Também Não saberia dizer Mas o lance é assim Por exemplo Ele Se eu não me engano Pelo que eu me lembro Ele fica um tempão Namorando a Betty Brand Que é a primeira Namorada dele Naquela coleção Clássica Marvel Está saindo O Homem-Aranha Também estou colecionando Basicamente eu estou colecionando Essa Isso aqui Estou colecionando A coleção clássica Marvel Só a parte do Homem-Aranha Pegando também A saga do Demolidor E a saga do X-Men Espero que acabe logo A saga do Demolidor Não porque eu não goste Porque eu adoro aquela saga Aquela fase Inocente Mas é porque Não tem espaço Vivo de aluguel Então eu fico sempre com medo De amanhã ou depois Ter que me desfazer Então Se for uma coleçãozinha sucinta Restrita Eu tenho mais segurança De manter A saga do X-Men Eu quero que dure Por muito tempo Essa daqui Mais dois volumes Vai ficar Um Um Novel Praticamente um novel Na minha casa Mas É assim É uma coisa que eu consigo Me comprometer com isso E E aí vamos levando O resto Tem tanta coisa Eu lançou Tanta coisa legal Agora nesse selo Marvel Vintage Que eu teria tanto interesse Em ter Mas eu passo Passo batido Porque não dá Vou comprar Vou gastar dinheiro Vou ler uma Duas vezes Daqui a pouco Eu vou precisar Me desfazer Eu me desfiz Da minha coleção De quadrinhos Que na verdade Já é Terceira ou quarta Versão dela Me desfiz agora Livros e quadrinhos Mas é triste Tinha coisa ali Com Sei lá Por mais que eu já tinha Me desfeito Tinha coisa ali Com 10, 15 anos Comigo Fora livros Que tinha mais de 20 anos Comigo E aí você junta Aquilo tudo E vende Aí o cara te dá Um dinheirinho É a paga Por uma vida De De colecionismo Meio Meio Atrabalhado Meio atrapalhado Porque você não tem Espaço Para guardar Para Para Como é Se desispor Eu sempre falo Pessoal Muita gente gosta Desses quadrinhos Essa coisa Do cara que gosta Da lombada Acha bonita As lombadas Eu acho lindo Pessoal mais antigo Fazem uma zoeira Ou meio que Uma análise crítica Desse tipo de Comportamento atual Eu não vejo Dessa forma Eu acho muito bacana Se você tiver Condições Se tiver espaço Por que não Você disponibilizar O seu O seu hobby A sua coleção Olha que legal Cara Isso que eu achava Massa Na época Do 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 John Romita E do Larry Lieber E também Dos quadrinhos Também acontecia Esses mecanismos Ele em casa Fazendo aquelas As suas A sua teia Ou fazendo alguns Microdispositivos Eletrônicos Para Para algum caso Específico Eu sempre gostei Cara Eu gostava muito Do Maranhão Nesse sentido Engraçado Cara Dessa primeira edição Tem uma Uma Como é que se chama Um protagonismo Um antagonismo Muito grande Do Doutor Destino Não sei bem por que Não sei se naquele período Final dos anos 70 Ainda tinha alguma coisa De Governos De regimes Autoritários Aparecendo Então Estados Unidos Isso talvez fosse Um debate interessante Eles acharam Que seria bacana Ter esse debate Nas tiras de jornal Então O Doutor Destino É um Grande vilão Marvel E vilão Praticamente Todos os heróis Mas não sei se era por isso Não sei se é porque O Stan Lee Que estava escrevendo Ele tinha esse 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 Know-how E gostava De trabalhar o personagem Já desde a época Do 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 Quarteto Não sei muito bem Mas eu sei que O Homem-Aranha Ele aparece muito Aqui Principalmente nesse Primeiro volume E nesse segundo Também Não sei no terceiro Porque eu não li ainda Mas ele é tipo Um vilão Corriqueiro Aqui Nas tiras E aí como eu falei A tira Ela segue Outro caminho Ela segue Uma Como é que se diz Uma Praticamente Um mundo paralelo Hoje Chamariam de multiverso Praticamente um multiverso Vai acontecendo Diferente Eu não sei Se aparece A Gwen Stacy Aqui Se ela se torna Namorada dele Porque eu não tenho Essa Não fiz essa leitura Mas eu acho Que não Eu acho Que ela fica Nessa época Que a Gwen Stacy Já era Namoradinha Do Homem-Aranha Mas nas tiras Ainda ficou A Beth Brandt Por um bom tempo Não sei Se chegou A A mudar Para Mary Jane Direto Só lendo mesmo A gente vai Entender No final tem uns textos De De ajuda De backup É sempre legal Ler esses textos Mas eu acabo pulando Eu nunca leio Na coleção clássica Marvel Também Tem uns textos Lá dos editores Mas eu não sei Eu acabo Acaba me desinteressando Eu vou pulando Mas é isso aí Cara Super válido Quem puder Como eu falei Não é só Questão de grana Porque agora Com o 99 Por 99 Dá para você Adquirir legal Mas é também De espaço E de disponibilidade Você fala assim Pô cara Eu vou Eu vou Me comprometer A ter um A ter um Um pacotão De quadrinhos Desse tipo É para quem gosta Do personagem Claro Não é um compromisso Muito difícil De você Assumir Mas as vezes Você gosta Só de quadrinhos Você gosta De Sei lá Colecionar Quadrinhos E aí você Por 5 edições Desse é um catatauro É pesado É pesado É pesadão Inclusive o formato dele É complicado para você expor Se você tiver uma 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 biblioteca Um escritório Na sua casa Para você expor Você vai ter que jogar um pouco Mas vale a pena Cara Eu realmente Só posso recomendar Eu gostaria Eu gostaria Eu gostaria que fosse Eu tenho visto isso Nessa Marvel Vintage E tal Os caras estão indo Para um caminho Que porra As vezes Uma ediçãozinha Fininha Cara Tipo sei lá Arma X Capadura Não tem necessidade Nenhuma Por isso que eu gostei Tanto desse Desse formato Que agora está se popularizando Nas sagas Que é o TPB Trade Paperback Que Para mim é o formato ideal Fácil de ler É confortável Você pode ler na cama Deitado numa rede No sofá E não pesa E não fica aquele Sabe Capadura Na minha geração Para mim É uma coisa Muito especial É um padrinho Muito específico Que você coloca Em capa dura Não é qualquer coisa Entendeu Não é qualquer coisa Mas é isso aí Abraços